Fala aí galera, tudo bem com vocês e quem fala Henrique? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Eu já tô com o Henrique caçando o Venonate Mostra aí o Venonate Ah, pera aí, não dá não Você tem que mostrar, mano Tá vendo? Tá, mas eu já tô meio de... Nossa Galera, eu vou tirar a facecam Porque não tá dando, sorry Galera, voltamos aí E ele continua capturando o Venonate Vamos começar já abrindo um baúzinho de madeira Não capturou? Não, não capturou Que chato assim Tá, eu vou... Ó, já tô na Arena 5, né? Só pra vocês ver como tá Eu sei qual que é a Arena que você tá Eu vou colocar uma petona gigantona Bolada E um esqueleto pra segurar esse cara Porque, né? Vai! Que! Não Galera Aham Que bom, galera Nós voltamos E eu tive que sair, então O Henrique, Henrique, vem cá Eu mando Henrique Voltei a gravar Vamos voltar nessa nossa batalhinha E vamos soltar Um corador Tem sim Tem sim Tem sim E faz É, eu tenho que ir com a outra Aqui é o teu Opa, o que é que eu não gostei? Seu futuro É o veneno, não adulto Calma, calma, calma Vai, vai, passa dessa linha Boa Mata a bruxa Ih, solta ele Solta ele Solta ele Solta as carlinhas Boa Agora a gente solta E solta Bambu Aê Olha Você foi Eu tô mais Certo Opa Acho que eu derrubei uma torre Vou soltar uma torre Não Boa Pequitado Boa Pequitado Boa Pequitado Boa Pequitado Boa Pequitado Não Vamos soltar Minha pedra Tá me rapazado? Errou Eu erro Ih Pará 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 Ah 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 Pode desistirir na terra Pode desistir na terra Pode desistir na terra E aí E aí Vai logo E aí O que? Não, é isso aqui Não 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 Pode deixar de ser fácil, né Entrega Do próprio É tudo Pró É tudo É tudo Tem uma nota Desde Deu Uma nota Olha Olha Galera Estamos Aê Galera Então Tá Eu Eu Vou Deixando Olha Olha Que bom 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 Tá Olha Galera Você gosta? Você gosta? Tá Olha 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 Eu não gosto Por que o cara não gosta do meu Do meu Da minha peca Todas que eu jogo ele tenta matar ela Ela é tão legal Não Ela tem Pobrecita 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 Olha 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 Que eu ia matar Olha 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, olha aqui. Não, 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 não. Aqui, ó. Aqui, ó. Uau, tá quase dando. Olha aqui, ó. Galera, ninguém ganhou, eu fiquei mó quieto no jogo E bora lá, ninguém ganhou nada Tá, vamos lá Vamos tentar colocar Eu não tenho Mas como que eu vou colocar no meu canal? Eu tenho Como? Se você botar a câmera, entrar bem aqui Oh, ela tem Não, eu não sei se você tem não Vai correndo Não sei, viu que você, meu Deus, não querendo Eu tô pegando o meu daqui, eu tô pegando o meu Sério que você não tem hot cage? Uh, que linda, garoto Eu tô pegando Boa 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 E ainda bateu E só que eu tô pegando pra pegar o outro Esse que eu quero pegar é a linda Esse É não é linda Não é linda Não Uh, hum Eu tô pegando o meu daqui Isso Eu tô pegando o meu daqui Eu tô pegando o meu daqui Mas eu tô pegando Tá pegando o meu daqui só faltou quase ter pegado quase o Pikachu não é Pikachu não, é Mewtwo, eu ia falar eu sou a vida louca ninguém tem o Raichu não, o Raichu não, o Mewtwo tem o Mewtwo e o Mewtwo não, tem agora que tem eu só achei que não tem todos os Pokémon mano, tem o Mewtwo e o Mewtwo e até o Mewtwo tem o Mewtwo olha o Mewtwo lápia, 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 lápia lápia de boinas aí só uma coisa aqui, de carta nova não tem aquele esqueleto? ele é um gigante um gigante? um gigante um gigante um gigante uauuuu tem um rapapá que eu vou vender sem peço de nada malheiro, eu recomendo que eu dá um sintomento rapapá o que é que eu vou vender sem peço de nada tem um monkey que que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? que ele dura? ele é um gigante vamos lá o que é isso? o que é isso? ele não é um chave ai galera ele não é um mucco ele é um chave ele não pode ficar com ela ele não pode ficar com ela com ela não pode ficar com ela oh, ratos olha como ratos o boys E aí eu não vou dar não, tá bom? Eu não vou dar não, tá bom? Se não, calma. Se não, se é bem de boinha. Tá bem. Mas eu vou levar tipo duas torres, assim. Eu consegui fazer. Ahn... Eu não... Eu já tô comendo. Eu já tô comendo. Eu já tô comendo. Não, se queira, se queira. Ahn... 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha as minhas cartas. Eu tenho espelho, fornalha, mago, espírito de fogo, do inferno, tesla, isso aí é bom, né, o marco, foguete, barraca de bárbaros, canhão, bárbaras, gigante, esqueleto gigante, esse negócio que sai de esqueleto. Eu também encontrei. É, aí a torre de bombas, né, dos esqueletos, torre de esqueleto, os esqueletos, os minions, o zap, esse zap aí eu não gosto desse zap não. Aí tem o Fireball, calma aí, depois você mostra. Aí tem o Arrows, que é a flecha, a barraca de goblins, os goblins, o bebê dragão, a mosqueteira, o bombeador, a valquíria, a bruxa, o gigante, o goblin, a arqueira, o guerreiro e as cartas que eu uso no deck, que é o barril de goblins, o exército de esqueletos, balão, zap, peca, mega, né, e a mini é a normal, a horda de minions e o hogrinder, que é o corredor. Olha já, olha já. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, é isso, e tchau.